Olá, o Giroveja traz as principais notícias da tarde desta quinta-feira. O governo recorreu da decisão que suspendeu a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. A informação foi dada nesta tarde pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. A liminar que suspendeu a nomeação foi assinada pelo juiz Itajiba Catapreta Neto. Ele entendeu que a decisão oferece riscos às investigações da Operação Lava Jato. Enquanto isso, novas provas complicam ainda mais a situação do ex-presidente. Um documento obtido com exclusividade por Veja mostra que o sítio de Itajibaia seria transferido para Lula. A minuta do contrato, de 2012, previa o pagamento de R$ 800 mil por uma parte da propriedade, que foi reformada por empreiteiras do Petrolão. No Congresso, a Câmara elegeu os 65 integrantes da comissão que analisará o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A comissão foi eleita por 433 votos a favor e apenas um contra. PT e PMDB terão oito integrantes cada na comissão. PSDB terá seis representantes. A partir de agora, Dilma terá dez sessões para apresentar sua defesa e depois disso a Câmara terá cinco sessões para votar pela continuidade ou não do processo. Mais notícias em Veja.com